Bom dia, boa tarde, boa noite, abelhudos do canal. Tudo na paz aí com vocês? Aqui quem tá falando é o Pico Torleandro Pet. Sejam todos bem-vindos ao canal. Abelhudos, estamos aqui hoje, tá? Um novo projeto aqui. Pegamos o apiário do Valdemir aqui de Ribeirão pra ajudar ele a tocar. Uma parceria aí que a gente fechou, então vai ser o novo apiário que a gente vai tocar aqui. Era um apiário que ele tinha 30 caixas, porém devido a uma alergia que ele adquiriu, né? Ele não tá conseguindo mais mexer com as caixas, aí ele pediu pra gente. Então o lugar aqui é bom, porém difícil acesso. A gente vai ter que melhorar umas coisas aqui. A apiário tem que ter fácil acesso pra chegar o carro na época de colheita, senão você sofre. E nós sofreu, porque nós colheu o mel dele aqui, não gravamos. Devido ao difícil acesso, chuva, o tempo aqui tá meio virado no girar, então a gente não conseguiu. É um lugar muito bom pra mel. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês aqui. Tinha 30 caixas, porém ele abandonou. Ficou só 8 caixas, então a gente vai ter que mudar cavalete, mudar caixa, mudar tudo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó Abelhudes, aqui o apiário tá dentro de uma mata. É um lugar muito bom, tem muito rico em florada. Porém, lá naquele branco que é a estrada. Então, quando a gente foi colher, teve que parar a perua lá. Dá uns 400 metros, imagina. Um cerca aqui, levando de carriola, foi tenso. Então aqui a gente pretende abrir uma estrada pra chegar aqui. Vou mostrar aqui a entrada, ó. A entrada do apiário. Ó lá. Aqui a entrada, os cavaletes aqui, tem umas caixas, as melgueiras abandonadas. Tá ali, o pai e o doutor Moura, fiscalizando. Bom dia, pessoal. Bom dia. E aí, o que que a gente vai aprontar? Deixa eu mostrar lá. Bom dia. O que que a gente vai aprontar? Nós vamos mostrar a nossa nova parceria, né? Com o nosso colega aí. Valdemir. Valdemir, né? E tá meio precário, é óbvio, mas como todo início, a gente tem que dar uma ajeitada. Sim. Então a gente vai ter que vir aqui, mudar todas as caixas, apesar que já temos um estoque grande de caixa e de quadros. Próxima vinda aqui é limpar, dar uma ajeitada, arrumar os cavaletes. E aí a gente botar pra produzir pra o ano de 2024. Sim. Bora lá, Leandro, mostrar como que tá a situação. E os enxames dele tão fortes, apesar das caixas tá abandonadas, né? Isso. As caixas são fracas, mas o enxame é forte. Isso. Aqui aconteceu uma coisa inusitada. As caixas tão precárias, né? Todas. A vista você já viu ali na entrada. Eu que tive a oportunidade de tirar as melgueiras. Todas elas podres, mas com um enxame super populoso. É até incrível falar que num lugar desse tá populoso. E deu até uma colheita boa, né? Deu uma colheita boa. Pelo que achou que não ia dar nada. Isso. Agora é polir, né? Como todo começo tem um polimento pra melhorar. Sim. Vou mostrar ali, ó. Se eu conseguir. Não vou chegar muito perto. Eu já fui lá, já deram um... Deram um aviso, já? Um aviso. Ó, tô aqui. Ó. Tá vendo? Eu já tô sem. Ali, ó, enxame. Ó lá. Sem tanto medo assim. Ó lá o outro lá. Dois. Três. E quatro. Ó o movimento de abelha. Tá bonito. Quatro. Ali tem o outro lá também. Cinco. Seis. Sete. Acho que é oito enxame que tem aqui com abelha. O resto tem umas caixas abandonadas. Ó lá. Aqui, ó. Tá bonito. Aquele do meio também é. Ó lá tem umas caixas vazias. Tá vendo? Os cavaletes tão podres. Mas aqui é um lugar bom. Né? Ó aqui, ó. Tá aberto. Cheio de próprios. E é isso aí. Agora nós vamos arrumar. Nos próximos vídeos vai ver a mudança aqui que nós vamos fazer nesse apiário aqui. Né, pai? Sem dúvida. Vamos melhorar. Melhorar o acesso. O acesso aqui também é ruim demais. Viu? Hã? Bora lá. A gente vai ter um pouco de prato pra ter um poise. Ah, não. Aqui. A gente vai ter que roçar, limpar. Pra Kombi chegar até aqui. Tudo mecanizado. Faz barulho ali. Né, doutor? Sim. Ó lá. Vamos fechar esse fio de arame aqui. Fechar aqui que tem uma égua. E esse é o vídeo de hoje. Vídeo curtinho. Só pra mostrar que a gente vai mostrar como que vai ficar isso aí daqui a uns dias. Né mesmo? Vai ficar show de bola. Ah, ele fecha aí. É, por causa da... A égua não entrar aí, né? Ó lá. Vendo? O problema aqui é o acesso. Mas aqui a gente vai dar um jeito. Aqui tem um lugar que dá pra passar uma estrada sem derrubar árvore nenhuma. Então a gente vai fazer isso. Lá é a casa dele. Onde tem as pessoas. Então não pode passar por lá. Senão leva abelha lá. Hora de colheita, né? Entendeu? Mas nós vamos ajeitar, né? Vamos mostrar pra vocês. Aqui mesmo, ó. Não derruba árvore nenhuma. Você passa uma estrada lá e vira lá. Show de bola. Beleza, abelhudos? Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo curtinho, rapidinho. Só pra mostrar. E vocês vão ver no próximo vídeo o que a gente vai fazer nesse apiário. Vamos aumentar eles. Vamos ampliar os enxames. Trocar caixa. Trocar cavalete. Roçar, deixar no jeito. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra nós. Um comentário aqui embaixo. Que nos ajuda muito no canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho e... Tudo é bom pra vocês. Olha lá. Fala um tchau aí pra turma. Tchau, obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. E feliz, lida com o apiário. Pra todo mundo. Deus que abençoe. É isso aí.